Entra, fecha a porta Senta do meu lado Esquece o mundo lá fora E preste atenção Sabe que eu te amo demais E que sempre te quero muito mais Tô sentindo você tão distante do meu coração Vamos conversar Parar de maldade, pra que me evitar? Não ler as mensagens, me ajude a mudar Faço suas vontades, só quero te amar Vem, deixa o ciúme de lado Em meu peito tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Vem, deixa o ciúme de lado Em meu peito tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Entra, fecha a porta Senta do meu lado Esquece o mundo lá fora E preste atenção Sabe que eu te amo demais E que sempre te quero muito mais Tô sentindo você tão distante do meu coração Tô sentindo você tão distante do meu coração Vamos conversar Parar de maldade, pra que me evitar? Não ler as mensagens, me ajude a mudar Faço suas vontades, só quero te amar Vem, deixa o ciúme de lado Em meu peito tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Vem, deixa o ciúme de lado Em meu peito tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Vem, deixa o ciúme de lado Em meu peito tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Vem, vem, tem seu beijo tatuado Fazer amor ao nosso estilo Fazer amor ao nosso estilo Ei, ei, ei